Olá, eu sou a chefe Ana Chapela. Hoje eu vou apresentar um produto que é sensacional. Falando do cooktop, que possui duas opções de cocção, gás e elétrico. Em um único produto, sendo híbrido, permite muito mais agilidade e flexibilidade na cozinha. Além do visual, que é um charme, possui uma mesa vitrocerâmica resistente e segura. As trempes são em ferro fundido, que deixam as panelas mais estáveis na hora de cozinhar. E olha esse manipulador em metal, ergonômico e muito bonito. Também possui sistema Fischer Tech, ou seja, sistema de LEDs que indicam que os queimadores elétricos estão com temperaturas iguais ou acima de 50 graus. Você conhecia esse produto? Espero que tenha gostado. Fischer, quem tem faz bem.